Nós é a cultura, pô. Se liga só no meu espanhol. Olá, tica. Te gusta hablar na minha peroca? Ah, pô da espanha. Vamos pra português mesmo, essa porra, vai. Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Oh, dona raba, hein? Oh, dona raba. Oh, janilda. Te gusta hablar na minha peroca? Oh, vaginilda do caralho. Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Oh, dona raba, hein? Oh, dona raba. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Rabale, rabale, vai. Me gusta muito um mandalón para romper um culo. Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Oh, dona raba, hein? Oh, dona raba. Oh, janilda. Te gusta hablar na minha peroca? Oh, vaginilda do caralho. É... Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Ei, tica. Cai carraba na pica. Oh, dona raba, hein? Oh, dona raba. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Rabale, rabale, vai. Me gusta muito um mandalón para romper um culo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto